Nas últimas 32 horas, a mensagem que eu mais recebi foi de vocês pedindo que eu investigasse o caso do Felipe Neto. De um corte para o outro, ele simplesmente apareceu de Game Mod 1, ou seja, apareceu de modo criativo no próprio vídeo dele. Mas eu decidi ir mais além. Eu vim mostrar todas as vezes que ele usou o cheat durante a série. Mas por favor, antes de começar esse vídeo, coloque em suas armaduras, que esse vai ser um vídeo tóxico. Eu tenho medo do que os fãs do Felipe Neto, os profissionais mindcrafters, vão fazer comigo depois de ver esse vídeo. Apesar de no mês passado eu ter apenas explicado a situação, até hoje eu recebo comentário dos fãs do Felipe Neto me consumindo vivo e me bulinando, me amassando. Ah cara, vai achar o que faze. Quando você chegar a 1 milhão de inscritos, aí você pode criticar o Felipe. Ah, e outra, o Felipe tá jogando muito bem e recomendo a todos assistir a saga. Quem gosta, dá like. Mentiroso, o Felipe nunca mente, imbecil. Eu basicamente provei no vídeo e mesmo assim a criança vem me atacar e me xingar, cara. Peço gentilmente que vocês já deixem o like pra assim vencermos essa batalha contra os fãs fanáticos do grande Felipe Neto. Mesmo depois que eu prove aqui, e pode ter certeza que eu vou provar, muitos ainda não vão entender e vão vir me atacar. Então eu conto com a ajuda de vocês, bora lá. Antes de irmos para o vídeo, você gosta de aprender e quer tornar suas ideias realidade? Confira a proposta de aulas e cursos da Esticoat, uma futura plataforma de cursos voltada à comunidade gamer, com de vários tipos de conteúdos, programação, construção, infraestrutura, marketing, design e muito mais. Por enquanto é um projeto, então dê uma olhada e caso se interesse, inscreva-se no formulário para apoiar o projeto. Lembrando que terão vagas para professores em breve. Então já entre no Discord que tá aqui na descrição, no site pra você se inscrever e ficar olhando de tudo isso e até se tornar parceiro também. Opa, e aí? Eu sou o Leo e você está no iMine, o canal onde você fica por dentro de tudo sobre a comunidade do Minecraft. Já se inscreva aí se não for inscrito. Ao fim do episódio 5, depois de domesticar o cavalo, o Felipe Neto voltou pra casa e deitou. E no Minecraft, toda vez que você deita, automaticamente abre o chat. Então no mesmo apareceu que ele havia trocado do modo sobrevivência para o modo criativo. E nós não temos como saber o que foi que ele fez durante esse corte. Não tinha terra pra ele quebrar no meio do caminho, então ele provavelmente deve ter usado pra pegar maçã e recuperar vida, já que estava cheio de monstros perto dele. Ou ele pode ter usado o game mod também pra voar e achar sua casa, já que ele estava um pouco longe. Ah, ele usou o criativo e não contou pra ninguém, né? E já no episódio seguinte, o episódio 6, ele explica o porquê dele usar o modo criativo e fez uma promessa. Vamos conferir. Meu trabalho... Felipe! Felipe! Você fez essa casa no modo criativo? Como ousas? Como ousas perguntar diz isto? Não! A casa foi inteiramente criada no modo survival, ok? Então, eu vou explicar pra vocês uma coisa. Eu só vou jogar no modo criativo, a promessa que eu faço pra vocês. Eu só vou entrar no modo criativo pra uma coisa. Limpar terreno. Que foi exatamente o que eu fiz aqui. Vocês vão ver porquê. Olha quanto terreno livre eu abri aqui pra poder construir coisas novas. Quando eu olhei a quantidade de terreno que eu ia ter que abrir, eu falei... Mas eu vou mostrar pra vocês que ele quebrou essa promessa e usou o criativo pra pegar item 5. Mas entenda, eu não tenho nada contra a série do Felipe Neto. Ali o objetivo não é ser uma sobrevivência de verdade, mas apenas um entendimento pra ele e pro público dele durante a série. Vamos lá. No episódio 8, durante o vídeo, ele apertou a tecla F3, que basicamente mostra informações e várias estatísticas do jogo. E uma dessas estatísticas é exatamente a quantidade de dias do Minecraft que o Felipe já sobreviveu dentro do jogo até o momento. E comparando com a vida real, um ciclo inteiro do Minecraft dura 20 minutos. O dia do Minecraft dura 10 minutos na vida real, e a noite, a madrugada e o entardecer duram 10 minutos todos somados juntos. E até o fim desse episódio, o episódio 8, ele dormiu mais duas vezes. Então, podemos dizer que ele terminou esse episódio no dia 128 do Minecraft. E antes de acabar, ele prometeu que no episódio seguinte, ele voltaria com a torre de pesquisa pronta e a casa totalmente reformada com o quartzo. No início do episódio seguinte, o episódio 9, ele mostrou tudo pronto e disse o tanto de tempo que demorou. Primeiro, eu completei a casa toda de quartzo. E olhando por fora, ela fica a coisa mais linda do mundo agora. Olha só pra isso. Ai, sem aquelas... As aquelas predas. Aquelas pedras horrorosas. Olha como ela tá linda, gloriosa. Então vocês podem perceber também, agora eu tô no nível 39. Torre de Pesquisa e Desenvolvimento. Bom! Só me levou umas 8 a 9 horas pra ficar pronto. Eu só jogo Minecraft nessa quarentena. E a Bruna está seriamente se perguntando se eu tô com algum problema mental. Mas não, é apenas amor mesmo. Gente, é... Só que até chegar naquele momento do vídeo, ele dormiu mais duas vezes no Minecraft. Ou seja, podemos dizer que ele começou aquele episódio no dia 151 do Minecraft. Agora vamos fazer um cálculo muito básico. A maioria já deve ter entendido onde eu quero chegar. O tempo que ele ficou em off, construindo a torre de pesquisa e reformando a casa, foram 23 dias do Minecraft. Algo que ele não gravou e fez em off. E pra quem assiste ele deve saber, é quase impossível de ver o Felipe Né jogando a noite porque ele sempre dorme, ele sempre carrega uma cama com ele. Então esses 23 dias do Minecraft, duraram pra ele na vida real, 10 minutos cada. Que é o tempo que demora um dia normal do Minecraft. Que dividido por horas, dá quase 4 horas. No vídeo ele disse que ficou 8 horas fazendo, quando na verdade se passaram menos de 4 horas. No vídeo ele disse que ficou 8 horas fazendo tudo, quando na verdade se passaram menos de 4 horas na vida real. Aquela casa e aquela toa são grandes, não teria como o Felipe construir aquilo no modo sobrevivência sem dormir de noite. Então ele no mínimo pegou os blocos no criativo. E bem, se esse vídeo bater 10 mil likes, uma meta muito difícil, eu basicamente prometo que vou fazer uma live quebrando obsidiana debaixo d'água, com picareta de madeira e efeito de lencidão. Vai demorar um tempão, eu sei, eu já vi outras pessoas fazendo. Mas eu tô gostando de fazer esses desafios, vê aí que eu também consigo fazer coisas longas no Minecraft. Então bora lá, se vocês baterem 10 mil likes eu faço isso. Esse mega desafio que eu também acho que vai ser bem difícil de vocês baterem. O recorde de likes do canal. Mas bem, agora vamos para o caso mais recente que o Felipe usou o game modo no criativo. No episódio 14, o episódio lançado ontem, tem um momento que ele dá um corte no vídeo. E reparem que durante poucos segundos é mostrado que ele voltou no modo criativo. Mesmo que ele negue, eu repito, ele no mínimo deve ter pegado os blocos no criativo. E é isso, agora eu vou dar uma pausa nesse episódio e eu volto provavelmente, vou ficar um dia inteiro jogando. Eu vou construir a igreja, eu vou construir outras coisas e vou subir meu level. Porque pelo amor de Deus, 4 é brincadeira, né? Vambora, já volto. Ok, galera, se passaram 40 horas desde que eu parei. É, dessas 40 horas, eu trabalhei no Minecraft durante umas 28. Eu dormi algumas e... Eu tô com problemas. Eu não ligo! Eu não ligo! Uma hora vai acabar e tudo vai ter valido a pena. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz. Mas eu prometo, vocês estão enchendo tanto saco que em breve eu vou fazer uma das construções e vai ser gravada. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço e como é no survival mode. Bom, essa é a igreja. Ela é totalmente de vidro por fora, ela é preta e branca. Lá dentro ela tem uma decoração toda feita de lã, preto e branca. O Felipe nunca mostrou ele construindo literalmente nada naquela série. Enfim, eu não ligo se ele usa criativo. A série dele não é uma série sobrevivência de verdade. A série dele é uma série pra ele aprender a jogar na nova versão. Descobrir coisas. Série essa pra entreter o público dele. Pra mim não tem problema nenhum ele usar game mod. O problema é que ele obviamente omite isso do público dele. Não é uma série que eu deixaria minha irmã assistir. Porque tem até umas piadas ali de mau gosto. Mas é uma série divertida pra quem gosta dele. Enfim, muito obrigado pelo seu like. Aconselho que você vá ver o vídeo de ontem. Que foi basicamente resumindo a nova série do Kofi H3P1. Obrigado por se inscrever. E até mais. Fui.